TV 5, uma emissora afiliada à Rede Bandeirantes de Comunicação. Café com notícias, oferecimento. Grupo Star, nós fazemos mais por você. Café Três Corações, o sabor que apaixona, Ecoacre Distribuidora. Olá, bom dia, boníssimo dia, hoje é segunda-feira, dia 22 do mês de julho, do ano 2024, seis horas da manhã, caminhando para 6 e 1 em Rio Branco, capital de todos os acreanos. A partir de agora, passamos a contar a história de mais um dia. E aqui está a nossa primeira manchete. Destino Sacramentado.